Nós estamos muito contentes com esse segundo festival. Eu quero falar aqui em nome da Rede Livres Produtos do Bem. A Rede Livres Produtos do Bem é uma rede que se propõe a montar pontos de vendas de agroecologia e orgânico na cidade. Mas não só isso. A Rede Livres propõe que os alimentos cheguem a preço dos convencionais. Você vai ter direito a comprar um produto orgânico sem agrotóxicos. E para isso, qual é o segredo? É a gente aumentar a rede, a gente ter mais agricultores, a gente ter uma logística de distribuição boa, porque o produto orgânico pode ser mais barato que o convencional, porque não vai química, não destrói o meio ambiente e cada ano que você produz, a terra fica mais rica. A outra questão da Rede Livres é não ser atravessador. A gente pega o produto do agricultor, coloca na rede, vende e se houver um excedente, devolve ao agricultor. Como cozinheiro, é sensacional e fantástico ter essa oportunidade de estar próximo a quem planta, saber um pouco mais o que eles vivenciam, o pessoal do campo. A gente poder escolher o que a gente vai cozinhar, sabendo de onde vem a origem. É muito importante para quem trabalha na cozinha e para quem come também, obviamente. Mas falando como cozinheiro, é uma vantagem incrível. Para a gente é o segundo festival, está muito legal como foi ano passado. Lógico que esse ano melhorou em muita coisa. O público aumentou também. As pessoas estão querendo conhecer o que é o orgânico, o que é o agroecológico, produzir sem o veneno. Infelizmente, com esse governo que assumiu agora, só nesses primeiros meses de governo, já foram mais de 400 agrotóxicos, venenos, que foram liberados para esse governo. Então, o Brasil hoje é um país que consome muito veneno. Então, esse festival, esse clima aqui é justamente para fazer esse debate do agroecológico, do orgânico contra o veneno. Quer dizer, nós podemos produzir qualquer coisa sem o veneno. A ! Qu ê hereuria! Pouyam! 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 Tchau.